A meu amor eu não sei o que te fez regressar Se for meu pranto de douro ou meu patroal O teu perdão, meu pai Oxalá Ou venho um amigo do peito te aconselhar A meu amor, quantas noites por aí eu valhei Tempos, terrenos, igrejas eu visitei Até com Deus, ah, eu me zanguei Eu que não sou de blasfemar, blasfemei Fui jogar flores nas ondas do mar Pedindo você pra Iemanjá Andei errante, tentei carcomante Busquei um babalaô, dei pra rezar Joguei taru, tudo pra você voltar A meu amor, renasci quando revi teu olhar Vindo trazendo um perdão pra me perdoar Eu te abracei, te rodopiei Eu que nunca fui chorar, chorei A meu amor eu não sei o que te fez regressar Se foi meu pranto de douro ou meu patroal O teu perdão, teu pai Oxalá Ou venho um amigo do peito te aconselhar A meu amor, quantas noites por aí eu valhei Tempos, terrenos, igrejas eu visitei Até com Deus, ah, eu me zanguei Eu que não sei o que te aconselhar Fui jogar flores nas ondas do mar Pedindo você pra Iemanjá Andei errante, tentei carcomante Busquei um babalaô, dei pra rezar Joguei taru, tudo pra você voltar A meu amor, renasci quando revi teu olhar Vindo trazendo um perdão pra me perdoar Eu te abracei, te rodopiei Eu que nunca fui de chorar, chorei 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 O que é isso?